Bom dia, bom dia, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde e boa noite! Chegamos aqui, gente, na fazenda e olha o tom de vaca leiteira que tem ali. Ali tem muito bezerro, tem umas quatro vacas ali, pessoal. Tem mais uma vaca pra ver. A Deilda acabou de tirar o leite das vacas. A fazenda do Deilda fica aqui na beira da BR, gente. A beira da BR, a cor mais top do mundo, a cor mais linda da fazenda. Olha os cavalos. Os cavalinhos. Cavalo bonito, ó. Cavalo bonito, outro ali também. Rosilho, que bonito. E as vacas aqui, ó, tudo, tudo, tudo. Bezerrão só chamando ali, falando assim, cadê meu peito, cadê meu peito? Pessoal, e hoje a gente veio deixar aqui umas garrafas pra buscar o leite. Pra gente tá fazendo um doce de leite. Me diga que vocês gostam mais do doce de leite granulado ou pastoso? A gente tá pensando em fazer dois, né, amor? Isso. Tão pensando em fazer um com coco, né? Um sem coco. Um com coco, um sem coco. E tentar fazer ele pastoso e mais durinho, né? É. Gente, agora a gente vai entregar aqui as garrafas pra gente tá levando o leite lá pra casa pra gente tá fazendo no Boca de Dragão. É. A gente veio 26 quilômetros lá de casa até aqui. Aí vem aí nós, o Aurélio e a esposa dele. Sim. Né, amor? Deixar só buscar o leite aqui mesmo, aí, ó. E agora vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos arrochar pra ali. Vou poder melhorar. Bom dia, bom dia, senhor Aurélio. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos aqui de novo. Vamos surdo. Graças a Deus. Bom demais. Muito importante nas nossas vidas. Exatamente. E é isso aí, vamos buscar o leite aqui. Muito leite, né Aurélio? Muito leite. Só 20 litros. É, 20 litros nossos, mas 6 litros teu, né? Sim, que é o 6 litros que nós não comendamos. O 6 litros que nós não comendamos. O 20 que eu comendamos, ó. A culpa é dele, Daniel. A culpa é dele aqui, ó. Ele falou, ixi, vamos lá, leva lá umas garrafas. Agora se a gente bebe. Eu tô falando que não vai ter. Eu falei pra ele, eu falei pra ele. A garrafa estando aqui tá fácil. Dá. O mais difícil é a garrafa, né? É, aqui tem que trazer a garrafa. Exatamente. É igual aqui na propaganda, né? Olha, galerinha. E o pessoal fez aqui um café da manhã pra gente. Ó. Coca-Cola. Ainda bem que não tava cheio, tu viu? Eu vi. Aí, ó. Ovinho caipira. Top. Aí tem cuscuz, bolo. Tem um bolinho. Um copo de oranha. E o café que é? Esfriar, né? E aqui queima. Queima, queimado. Bom absurdo. Agora vamos comer, né? Gente, essa é a esposa do Aurélio. É. Olha, galerinha. Agora a gente vai tá passando o leite pras garrafas, ó. Vou botar no bote, fica melhor. Vamos agora. Esse galãozinho tem 20 litros? É, 20 litros. Agora vamos tá passando o leite pra garrafa. É, de macabou. É. É. Queima paciência. Ah, é. Fiz no equilíbrio. É, se eu tomasse uma... Não, não. Não, não. Não, não. Ela tava tremendo, já. Tava tremendo. E aí, tá? Puro. Puro. É, dessa vez não bote água, não. Dessa vez... Primeira vez, assim, a gente não coloca, não. Aí, quando eu chegar em casa, se eu não quiser ferver tudo, eu posso congelar? Direto ou é bom ferver primeiro? Não, precisa ferver não. Ah, tá. É que, gente, a gente vai tirar um pouco pra fazer o doce e vamos guardar também pra tomar, né? Tá lá bebendo durante a semana, né? Isso, pra tá tomando durante a semana e vamos separar também a nata pra tá fazendo a manteiga. Pronto. Pronto. Puro branquinho, só que a Rafa já trouxe uma gatinha lá de casa. Mas depois é bom pra eles voar, porque eu coer naquele dado e passar bagaça. Ah, tá. Não é bom no ponto. Aham. É melhor passar cabelo. Da própria vaca, né? É. É que tem que explicar pra pessoa, né, Aurélio? Já também, o cabelo não é o da vaca. É o nosso não, é o da vaca. O cabelo é bem pequenininho, né? É, da vaca. Olha, galerinha, já tá na última garrafa, que a gente pegou 10 garrafas de 2 litros. Que é pra gente tomar e pra gente fazer o doce também. E fazer din-din também. E fazer din-din, que o botão daqui é o din-din. Não pode esquecer não, que ele salva nesse talo. Pode não. Viu, o anel, como é que é, né? Olha, chegou tudo na entrada, tranquilo. Viu que é o din-din, olha. Sossegado. Tá bom din-din, olha. É, e algumas cidades aí, algumas cidades o pessoal chama de chup-chup, né? Geladinha, é um monte de nome que o pessoal dá. Aqui ele chama de que? Geladinha. E aquela tava com coco, que chega tava top demais. Tá doido? Não, eu boto coco sem nós. Coco até é muito, né? Coco, ele não é ralado, não é nem ralado. É uns pedacinhos aí. Mas não, eu cortei na faca. Eu cortei foi na faca. Aí, olha. As crianças gostam. Aí. Olha, ela falou que não ia dar, deu certinho aí, ó. Ainda sobrou. Olha, essa aqui é a Dorley, não é? É Dorley. É Dorley também, essa daí. É o formato, é mais comprido, né? É só o formato que é diferente. É mais fino e mais comprido. Quando eu ia ir pra ele, não fica na mão. Aí, gente, agora é só carregar o leite pra a gente tá fazendo nosso doce. Espera aí quietinho. E aí, galerinha? Chegamos. Não. Foi. Galerinha, mostrei pra vocês que ontem a gente foi buscar o leite, mas como choveu ontem, não deu pra me ligar o boca de dragão. Então, tô fazendo um vídeo aqui hoje. Outro dia eu congelei o leite. Ele coalhou de forma natural. E a gente, gente, vou tá mostrando aqui pra vocês como é que eu vou tá fazendo. Já peguei a balança e um prato. Pra cada garrafa dessa, a gente vai usar 400 gramas de açúcar. Olha, galerinha, coloquei aqui, ó, o açúcar aqui no fogo, ó. Já começou a derreter. Gente, e é importante fazer esse processo aqui, hein, de queimar o açúcar, deixar o açúcar mais moreninho. Esse processo é importante, gente, pra tá deixando a cor do nosso doce perfeita. Porque uma vez, a primeira vez que eu fiz doce, eu não sabia fazer. Aí eu fiz com açúcar normal, né? Aí o doce não ficou moreninho. E é isso que vai deixar o nosso doce moreninho. Olha, ó, galerinha. Aqui, ó, já começou a dar o cozinho do caramelo. Agora a gente vem e coloca o leite aqui dentro. Não, gente, isso aqui é igual leite. Virou as costas, queimou. O leite derrama, né? Agora a Norma vai vir aqui, me auxiliar e colocar o leite aqui dentro. Aos poucos. Pode descer daí, tá com medo? Não é medo, é... É quente. Quente, Deus. É quente. Meu doce, o doce, o doce, o doce, tem que colocar mais pouco, né? Posso sair? Isso aqui, gente, ela vai ficar assim mesmo. Mas ele vai derretendo conforme o doce for convinhando. Pode botar tudo? Pode colocar tudo. Agora vamos esperar que não venha aqui o nosso doce. Conforme o corpo vai vendo, eu vou mostrando pra vocês. Ó, galerinha, já comecei a colocar o leite aqui no outro, ó. E vou colocando aqui, ó, aos poucos, ó. Mas boa coisa não, vamos colocar logo tudo. Aos poucos tudo, né? Olha aí, ó. E aqui, ó. E sempre mexendo no fundo da panela, gente. Pra não grudar, né, amor? Isso, pra não grudar. Tanto dessa, quanto dessa aqui, ó. Começou a derreter aqui já. Isso aqui ainda não começou a ferver. E tá fazendo devagar, né? Porque ele tá fazendo só... Ah, não, essa aqui dá raio a dois litros? Vai, eu vou ter que... Dar uma calibrada. Eu tô maior que essa. Não sei, tá na minha panela. É que a gente tá procurando outra panela, gente, pra conseguir agilizar. É a vida do doce, né? Então achei que as panelas eram maiores, mas não é, não. Aqui, ó. Eu tô precisando comprar as panelas maiores. Eu tô achando que essas panelas vem semana que vem. Não, não, não. Bola aqui em dia 10. Não, semana que vem não vem, não. Mas até final do mês, né? É. Aqui, ó. Aí, gente, ele vai reduzir bastante e a cor dele ainda vai ficar mais moreninha que isso. Esse aqui vai caber os pratos. Gente, tem muita gente perguntando, Mariana, por que você não tá gravando muito vídeo em casa, no Boca de Dragão? Tá aqui a resposta. Vai, gente, esse vermelho aí tudo queimando. Do fogo. Aqui tá muito quente. Aqui, ó. Tô derretendo o suor. Ó pra ali. Ó o sol. Tá muito quente. Vocês têm noção? Eu tô aqui no sol, filmando, e falei pra Mariana ficar na sombra. Sombra. Esse é o motivo, aí, ó. Olha a diferença daqui pra cá. É muito mais quente. É porque daqui a mais um tempo, gente, vai vir mais novidade. Vai vir mais novidade nesse canal. Em nome de Jesus, as coisas estão acontecendo. Quando eu amanheço empolgado, igual foi o dia de hoje, aí eu ligo, mas não dá pra fazer sempre não, gente. Ó, igual agora. Agora a Mariana tá lá na sombra. Mesmo assim, na sombra, ela tá lá na parte do calor e eu tô aqui no sol. É porque o vento tá vindo assim, ó. Isso. Olha, ó, galerinha. Atualizações do doce pra vocês. Esse daqui, ó, gente, ficou mais pedaçudo, ó. Vou deixar ele apurar assim. E esse daqui, gente, ele ficou mais fininho, ó. Ele vai reduzir bastante ainda. Ele começou a ferver agora. Então esse aqui, ó, vai reduzir muito ainda. E esse aqui também vai reduzir muito. Vamos aguardar aqui que vai demorar um bom tempo no fogo. O ideal é fazer na lenha mesmo. Agora, gente, o Russo vai tá cortando o coco pra gente tá fazendo o nosso... Vocês entenderam aí, né? Vamos colocar coco, gente. Ninguém entendeu nada. Vai colocar coco no... Mas primeiro a gente vai tirar a água dele, né? Ó lá. Vou beber água. Isso aqui é água de coco? Ó lá. Vou beber tudo pra colocar o coco. Vou beber tudo pra colocar no... Eita, mas a roupa está grossa, ó. Ó, tá. Pra você colocar o... Parece que tem pouquinho água, né? Espechou pra fora. Não, mas é porque tem que curar a mãe, né? Cadê o copo? Tem um copo aqui fácil? Tem. Paga ali o copo, papai. Aqui, Otávio, ó. Gente, esse copinho aqui, gente, é o que tá me salvando aqui nesse parazão. Já usei, deu louro, ó. Ele mantém a água bem geladinha. Bem gelada. E o link dele tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Se vocês gostam de água geladinha. Rapaz, deixa que eu bebo tudo. Vocês não gostam? Deixa, deixa você beber, vai. É bom? Não, é ruim. É bom, tá? Be água do coco? É ruim. É do Scooby-Doo, gente. A mochila dele é do Scooby-Doo. Ei, fala aqui pro pessoal do canal. Como é que tá sendo sua escola nova? Pessoal, a minha escola nova tá muito boa. Muito boa. Tu gosta da tua tia? Da tia nova? Sim. E tu tá aprendendo muitas coisas lá? Sim, mãe. Tu aprendia mais coisas aqui, ó, lá no Valparaíso? Aprendi muitas coisas aqui. Tá aprendendo muitas coisas aqui já, né? Ó, galerinha, olha o tanto que esse aqui reduziu. E esse aqui reduziu mais ainda, ó. Esse daqui, ó, ainda tá com muito caldo, então ele vai reduzir muito mais. Esse daqui, ó, já tá com bem menos, ó. Esse aqui vai ser mais rápido, porque esse aqui tá na chama que tá com mais fogo, né? Essa chama aqui, ó, quase não tá com mais fogo. Aí o fogo apagou, aí eu vim colocar mais lenha. Ó lá, apagou. Só tem uma chaminha só, aí tem que esperar essa lenha pegar. Enquanto esse anoma tá aqui, ó, no coco, gente. Se sobrar, vai pro doce. A pessoa mastigando aqui meus cocos. Se sobrar, vai lá pro doce. Pro doce. Eu vou tentar aqui pra ajudar ela. E o pouquinho, gente, já tá sendo ralado aqui, ó. Vou mostrar pra mim assim. Bem fininho, mostrei não, a granulade dele. É, ó. Bem fininho, que a gente tirou aqui um pouquinho pra experimentar. Tirando um pouquinho do doce do coco pra gente... O doce do fogo pra gente acrescentar o coco. Ai, subiu, né? Gente, ó o calor, o bugamento da gente. Eu tô toda bugada desde quando eu cheguei aqui. Olha, ó. Docinho. E o coco tá aí. Olha, ó, pessoal. Vou tá colocando aqui o coco. Não sei quantos cocos tem aqui. Tem aqueles dois cocos que a gente abriu. Não sei quantas gramas. Mas a gente vai colocar muito porque a gente gosta de muito coco. Se não gostar também, você não precisa colocar, não. Ó. Naquele outro panela ali, eu não vou colocar coco. E tu vai fazer como agora? Agora eu vou mexer aqui, né? Misturar bem, misturadinho. Ó. E vamos voltar pro fogo, até dar o ponto do doce. Porque, ó, gente, ó. Vocês vão observar, ainda tem um caldinho aqui, ó. Vem aqui, ó. Filma de mais perto, cinegrafista. Vai cortar toda a cara. Não, não tem problema não. Filma só a panela. Ó, se vocês observarem, ainda tem um caldinho aqui. Ó, a gente vai deixar esse caldinho apurar. Até o caldinho terminar de apurar. E depois a gente vai colocar pra gelar. Pra ver como é que vai ficar nosso doce. Aí quando colocar pra gelar, ele vai ficar marronzinho o coco? Eu acho que vai. Tem uns coquinhos com os pedaços grandes. Aqui, ó. É bom que não é uma gorra de coco. É porque ficou perdido, gente. Agora vamos levar ali pro fogão. Ó. Outro fogão além. Gente, aqui a vantagem é que a gente faz doce com o grill. É o sol em cima torrando. Olha, pessoal. Esse daqui ainda não deu ponto. Esse daqui, ó. Tá com coco já. Esse aqui é o que eu coloquei o coco e tal. Desgrudando já do fundo da panela. Vocês estão escutando encheadinho, ó. Esse é o ponto que eu gosto. Agora eu vou tirar ele do fogo. E vou deixar ali esfriando pra gente estar experimentando. Gente, tirei lá do fogão e vim mostrar melhor pra vocês. Ó. Ele fica bem... Cuidadinho, ó. Tá vendo aqui, ó. Quando abre esse caminho aqui e demora uns segundinhos pra se preencher. Esse é o ponto que eu gosto. Deixei ele aqui, ó. O coco ficou bem cozidinho, ó. Pode ver que já pegou a doce... A cor do doce. E agora é só deixar esfriar pra gente guardar nos potinhos. E colocar na geladeira. Ó. Olha, ó, galerinha. Esse daqui eu vou deixar num pontinho, ó. Mais molhadinho. Ele também ficou mais granulado. Tá vendo que o outro, ó. O outro ficou aqui, ó. Mais fininho. E esse daqui, ó. Ficou bem granulado. Ó. Eu deixei ele mais molhadinho também. Porque nesse ponto aqui mais molhadinho, ó. Eu gosto de comer ele com pão. Fica uma delícia, gente. E quando esfriar, eu venho mostrar pra vocês o resultado final. Olha, ó, galerinha. Esse eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse foi o doce que ficou mais... Com mais caldo, ó. Ele ficou bem molhadinho, ó. E muito doce, hein, gente? Olha, ó. Dois pontos diferentes. Amor, aqui foi com as litros de leite? Oito? Foi oito litros de leite. Oito litros de leite, né? Oito litros de leite. Doce com o meio todinho, gente. E olha aqui, ó. E esse daqui, ó, gente. Ficou mais sequinho. Esse aqui é o com coco, ó. Com os pedaços de coco. Eu vou experimentar esse aqui com coco. Você quer experimentar qual, Ana? Sem coco? Uhum. Eu boto aqui, gente. Vou ver ninguém pra passar lá. Vou mostrar o bote pro seu, gente. Botinho, botinho, botinho. Aqui, galera, o botinho aqui, gente. O bichinho é doce demais. Gente, ele tá só o carrapê, gente. Tá só o carrapê, gente. Ele não pode ver um passarinho aqui no lojo. Ele sai correndo e esbagacendo. Ele não pode ver uma moto passar que ele vai correr lá pra porta do meu, gente. Ele vai voado. É, sai voado mesmo. E aí, gente, como é que tá o doce? Eu gostei. Com coco. Esse aqui é com coco. Uhum. E esse aqui é sem coco. Hum. A cara da Reninha. Ficou muito bom. E a Reninha, hoje, gente, entrou no crossfit. Falou do rupa. Falou do rupa. Falou não, porque meu professor vai ver que eu vou sair da aula e eu tô comendo doce. E aí, gente, quem mais é assim, né, amor? Sai da academia aí. Ai, comer doce coxinha. Coxinha. Comer uma coxinha também? Não é você? Ai, Ana Luís. Fala, não filma não, pai, que aí. Gente, o doce ficou muito bom. Ele só tá com defeito aqui agora. Qual? Tá geladinho. Tá em temperatura ambiente. Ah, é. Tá entrando, meu Deus. Mas, ó, ele ficou bem... Esse aqui, ó, ficou bem sequinho, bem granuladinho, com muito coco. Ó, dá pra vocês ver o coquinho aqui, ó. Dá pra vocês ver o coquinho aqui, ó. Hum, uma delícia, gente. Ficou muito bom. E agora? E foi? E agora, quem gostou desse vídeo, já vai deixando seu like. Se você gostou dessa receita, já se inscreve aqui no... E deixa o like. No canal e deixa seu like, gente. E não se esqueça de passar nos canais Rutos Pescador, velho do Rio Original. Eu vou morrer. É, ela tá assim, sabe o que que é, né? É o que eu tava correndo. E o clio ficou agradável, gente. A clio ficou... Não, gente, eu falei pro Jesus, nós temos que varrer lá. E tem que varrer lá na frente, cara, gente. Porque ventou tanto. Que aí, quando eu cheguei... Eu tava na rua, né? O sábado domingo, eu tava na rua. Aí, quando eu cheguei... E aí, Bote, vem pra cá, vem, cara. Ele não pode ver, gente. Nada ali que ele tá latindo. E quando eu cheguei ali, assim, eu falei... Meu Deus, tá parecendo uma casa abandonada. Gente, parece um furacão ali na porta da rua. E, gente, valoriza, hein. Muito esse vídeo. Porque, gente, eu vou falar um tanto que eu sofri nesse fogão hoje. Aí, eu botava o guarda-chuva, assim, pra cobrir do sol. Aí, o vapor voltava no guarda-chuva e voltava em mim. Eu falei, misericórdia. Não dou conta não. Bote, vem! E o Bote ia nas carreiras, gente. Ele ia dizer, mas já ia nas carreiras que eu latia por motoqueiro que passa na rua. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.